Olá! Bom, meus amores, e aí? Tudo bem, família? Como vocês estão? Espero que estejam todos Muito bem legal! Vivemos uma semana bem recheada, com várias atividades, com música bem legal A nossa aulinha de hoje, Conhecendo os Espaços, vamos falar sobre o nosso corpinho Temos a nossa cabecinha que podemos se movimentar, dar um não, dar um balançozinho Também temos as nossas perninhas, que usamos para caminhar Mas também no nosso corpo temos os nossos braços, que usamos para abraçar a mamãe, o papai, o coleguinhas, professoras Só que agora a gente não pode abraçar, né? Por conta da pandemia Então, ó, usamos os nossos cotovelos Mas também temos as nossas mãos, que podemos movimentar, pegar E temos o quê? No nosso corpinho, também temos os nossos olhos, que usamos para ver Para dar aquele olhar bem legal, certo? Então, também temos os nossos ouvidos, que usamos para ouvir um bom dia, um boa tarde De um coleguinha, da mamãe, da professora, do papai Para completar a nossa atividade, que aí uma vai soltar para vocês Uma musiquinha bem legal para movimentar o nosso corpinho Preste bem atenção, certo? Vamos dançar com o corpo humano 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 Ela é cabeça E a gente bota o chacal com a cabeça E a gente faz assim com a cabeça Balança pra legal E pra dizer o não a gente faz assim E o pescoço vira para um lado Vira para o outro E com as mãozinhas Palmas para um lado Palmas para o outro Pra comer de mão Tão, 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 tão Abre um bocão Pra comer de mão Tão, 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 tão Abre um bocão e fica com o barrigão E os ouvidos Sempre prontos pra ouvir Os olhinhos Fecha o corpo e eu vou dormir E o nariz Sente o cheiro de chulé Que vem lá de baixo Lá do pé Vamos dançar com o corpo humano 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 É na cabeça Que a gente bota o chapéu Com a cabeça Que a gente faz assim Com a cabeça Balança pra legal E pra dizer o não a gente faz assim E o pescoço Vira para um lado Vira para o outro E com as mãozinhas Palmas para o lado Palmas para o outro Pra comer de mão Tão, 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 tão Abre um bocão Pra comer de mão Tão, 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 tão Abre um bocão E fica com o barrigão E os ouvidos Sempre prontos pra ouvir Os olhinhos Fecham quando eu vou dormir E o nariz Sente o cheiro de chulé Que vem lá de baixo Lá do pé Vamos dançar com o corpo humano Vamos dançar com o corpo humano Vamos dançar com o corpo humano Ela é cabeça, e a gente bota um chapéu com a cabeça E a gente faz o tempo com a cabeça E balança pra dedéu, e pra dizer o não a gente faz assim E o pescoço vira para um lado, vira para o outro E com as mãozinhas, palmas para um lado, palmas para o outro Pra comer de mão, tão, 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 tão Abre um balcão, pra comer de mão, tão, 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 tão Abre um balcão e fica com o barrigão E os ouvidos, sempre prontos pra ouvir Os olhinhos, fecha o bote, eu vou dormir E o nariz, sente o cheiro de chulé Que vem lá de baixo, lá do pé Vamos dançar com o corpo humano 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 É na cabeça, que a gente bota um chapéu com a cabeça E a gente faz o tempo com a cabeça E balança pra dedéu, e pra dizer o não a gente faz assim E o percoço, vira para um lado, vira para o outro E com as mãozinhas, palmas para um lado, palmas para o outro Pra comer de mão, tão, 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 tão Abre um bocão E fica com o barrigão E os ouvidos, sempre prontos pra ouvir Os olhinhos, fecham quando eu vou dormir E o nariz, sente o cheiro de chulé E bem lá de baixo, lá do pé E aí, meus amores, quem gostou da nossa musiquinha Pra gente movimentar o nosso corpinho Conhecer cada parte do nosso corpo Preste bem atenção Façam em casa Convide a mamãe e o papai Arrasta o sofá Pra se movimentar E participe Beijos E até a nossa próxima aulinha E até a nossa próxima aulinha